Voltando aqui com o Kevin no setor de defesa da equipe do Ibarra do Corda, agora Henrique dominando aqui, Diego Vita acompanha de perto, faz o lançamento, tentava buscar seu companheiro, corta o Igor Sanches, não quis saber de brincadeira, a bola fica com o Diego, Alisson, Igor Sanches afastou o perigo, a bola tentava buscar o Neto Pineirense, recebeu a falta, é falta em favor da equipe do Pinheiro Atlético Clube. O agente Prefeitura Municipal de Pinheiro, Prefeito João Luciano, está ligado na PAC TV, está acompanhando as emoções de PAC e Cordino, sexta rodada do Campeonato Maranhense, Danilo faz um cruzamento aqui, tenta ligação com Diego Vita, não consegue, não quer saber de brincadeira, o Kevin afastou o perigo, arremesso manual em favor da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Estamos aí, seguindo com as emoções do Campeonato Maranhense, arremesso em favor da equipe do PAC. Igor Sanches vai colocar a bola em jogo novamente. Movimentação no banco do PAC, conversa do Danilo com o Alisson, por ali o Barros, número 14, defensor da equipe do PAC, já ali preparado para entrar. Já, já vamos saber quem vai sair na equipe do PAC, se o Alisson não está se sentindo legal. Vamos seguindo aqui. O Cordino segue no ataque com o jogador. Tudo bem com o Jonathan, do Cordino, né? A gente, é 10 anos, né, Paul Vita? A gente conhece, aí ele, ele sentiu ali, na hora que ele pisou o pé do gramado, mas nada demais, aí não foi uma entrada tão dura assim, mas valorizou, né? É isso. É isso aí, tá aí o Jonathan já em campo, tudo ok com o Jonathan? Olha só, primeira mudança, Moisés Feitosa na equipe do PAC, não deu mais para o Diego Vitor. O Danilo Brito saca o Diego Vitor, primeira mudança na equipe do PAC para a entrada do Barros. O Barros é um jogador de defesa, né, um zagueiro de origem. Ele reforçando o seu setor de defesa, já já o Moisés fala a respeito dessa mudança, primeira mudança na equipe do PAC. Eu acho que o Diego Vitor deve ter sentido, porque ele vinha se recuperando de uma lesão, e aí deve ter sentido, não deu mais para o Diego Vitor. A bola segue aqui com o Cordino, número 5, o Leandro. Toca para o jogador, que é Gabriel. Pablo. O Cordino segue no ataque. Gabriel, novamente. Vai levantar essa bola na área. De perto a defesa do PAC acompanha, ele volta um pouco mais aqui com o Henrique. Henrique aciona o Kevin. Kevin gira lá do outro lado. O Cordino segue no campo do PAC. Voltando aqui para o jogador, que é Vitor Viana. Ainda o Cordino. Tentava aqui o Jonathan. Foi interceptado pelo Barros. Sai jogando pela equipe do PAC. Ele sai jogando com o Renan. Não conseguiu fazer o domínio. A bola fica fácil para o jogador Danilo da equipe do PAC. Vamos seguindo com as emoções da PAC TV. Campeonato Maranhense 2024. Grande Júnior. Forte abraço para você, Júnior. Grande desportista, atleta do passado, que somou muito para o engrandecimento do futebol da nossa região. Então está acompanhando a gente através da PAC TV. Afastando o perigo de qualquer maneira. A defensiva do Cordino. A bola sobe. Quem vai por ali não pode. Debuto domina. Afasta o perigo. Luiz Fernando, muito bem postado. Afastando o perigo ali de qualquer maneira. Tirando o perigo que rondava o gol do Danilo da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Arremessa em favor da equipe do Cordino. A bola segue com o Leandro. Voltou um pouco mais com o Henrique. Kevin. Agora Pablo. Domina Pablo. Renan. Está no lance. Barros também. Levou vantagem. A bola chega com o Jonathan. Ainda Cordino. Afasta parcialmente. Vai pintar o lance de perigo para a defesa do Danilo. Quem chegava por ali. É, com muito perigo. O atleta da equipe do Cordino aí. Rapaz, que lance, hein? Mas o Danilo estava muito bem postado para praticar a defesa e afastar qualquer perigo dali. Já colocando a bola em jogo novamente. Afastando o Kevin. A bola fica com o Matheus. Matheus tocando aqui para o Robigol. Dominou ainda o Robigol. Barros fez o domínio. Se livrou da marcação. Voltou um pouco mais com o Luiz Fernando. Renan. Ainda Renan. Renan faz o toque para a Dieguinha. Bom momento da equipe do PAK. Entrou na área. Vai bater. Para fora. Muito perigo esse lance aí do Dieguinha. Ajeitou na perna canhota. Bateu. A bola passou muito perto da meta do goleirão. Da equipe do Cordino. João Paulo. E houve um desvio ali no meio do caminho. É tiro esquinado em favor da equipe do PAK. Moisés Feitosa. Primeiro grande momento do PAK no jogo, hein? É bonito o lance, viu, Paulo Vitor? O Renan, ele tem essa característica dessa metida de bola, né? O PAK melhor, viu, Paulo Vitor? Começa melhor. Pressionando a equipe do Cordino. Ganha os espaços. Agora precisa ter cuidado no contra-ataque do Cordino. O Cordino, a proposta de jogo é essa. Usando o Ulisses e o Debu na frente. Esquentei em favor da equipe do PAK. Igor Sanches na bola. Renan voltou com o Igor Sanches. Vai levantar na área. Bateu direto. Que perigo essa bola do Igor Sanches. Na perna canhota, levando muito perigo aí para a meta do goleirão. João Paulo, capitão da equipe do Cordino. O agente de balde, distribuidor autorizado. Heineken para Pinheira e região. Progresso Construções. Abraço para todos aí da Progresso Construções com a gente na nossa transmissão. Panificador e conveniência. Vitória 2. Grande Igo, Ítalo, Betinho estão ligados com a gente torcendo. Pelo búfalo da baixada em busca da sua primeira vitória no campeonato maranhense. A bola segue aqui na defensiva do Cordino com o jogador Henrique. Ele volta com o Kevin. Não, quem domina por ali é o atleta Pablo. Segue o Cordino. Debu. Se livrou da marcação. Ainda ele. Afasta ali o Luiz Fernando. Matheus. Robson. Barros. Segue Barros ainda. Neto Pinheirense acionou o Robigol. Bom momento da equipe do PAC. Entrou na grande área. Vai bater. Preparou. Bateu. Para fora. Por cima do gol. Essa bola do Robigol. Mais um bom momento da equipe do PAC. Nesse comecinho de primeira etapa. Mais um bom momento aí do PAC. Agora chegando com o Robigol. Moisés Feitosa. O CORDino dá espaço. O PAC começa jogando bem. Superior à equipe do CORDino. O CORDino dá espaço. Principalmente ali pelo lado direito. É uma avenida. E o PAC está aproveitando. Agora precisa tranquilidade aqui na hora de finalizar. Já desperdiçou duas oportunidades. Né, Paulo Vitor? Falta a tranquilidade ali para finalizar. Acho que a ansiedade. O PAC ainda não conseguiu vencer na competição. E há uma ansiedade por parte dos atletas. Então precisa de tranquilidade. Precisa de tranquilidade que o jogo, o PAC tem o domínio das ações até aqui. O CORDino é o contra-ataque. Está esperando o PAC para pegar o contra-ataque aí. De repente aí quem sabe atrapalhar. Mas está muito bem postado em campo a equipe do PAC. Muito bem. Já passamos aí dos 12 minutos da primeira etapa. Agora uma falta em favor da equipe. PACiana falta em cima do Robson. O nosso Robigol. O Neto está próximo da bola. Tocou curtinho aqui para o Robson. Recebeu de volta. Ainda Neto com a bola. Ele tem o Robson do seu lado. Tentou a jogada individual. O Robson agora domina. Crack da camisa 17 da equipe do PAC. Se livrou da marcação. Recebeu a falta. Ele ia seguindo na jogada. Mas aí o senhor José Marcos Rocha estava em cima do lance. Marcou corretamente. Falta em favor da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Pode ser um bom momento essa bola parada. O Neto deixou para o Matheus Rubens. Também pega bem demais na bola. Aguardando a autorização da arbitragem para levantar essa bola na área ou bater direto. Ele tem um chute muito forte. O José Marcos Rocha conversa com alguém lá da equipe do PAC. Lá no banco do PAC. Dá uma bronca ali. E aí o jogo momentaneamente parado. Aguardando aí a liberação. A autorização. Melhor dizendo. Para a cobrança da falta. José Marcos. Zé Marcos ali. Conversando com alguém da equipe do PAC. Falta em favor da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Matheus Rubens na cobrança. No ataque aqui Luiz Fernando. Neto, Pinheirense e Dieguim. Levantou na área. Bateu direto. Defesaça do goleiro. João Paulo da equipe do Cordinho. Tirou com uma mão só. E tirou essa bola aí. Que a bola tinha endereço. A bola tinha endereço. O bom chute do Matheus Rubens. A bola bem batida, né Paulo Vitor? Ele busca o gol. Segundo canto. E o goleiro defende de mão trocada, né? Descatei em favor da equipe do PAC. Neto está bem próximo aqui da cobrança. Renan tocou curto aqui com o Neto. Neto domina a bola. Ainda Renan não conseguiu fazer o domínio. A equipe do Cordinho recebe a bola aqui com o jogador Gabriel. Faz a ligação com o Debu. Domina o Jonathan. Cordinho no ataque. A bola fica fácil para o Matheus Rubens. Afasta o perigo. Barros, Igor Sanches, Neto Pinheirense. Agora sim, Igor novamente. Faz a ligação com o Dieguinho. Bom momento da equipe do PAC. E ele é craque, hein? Dominou. A partir para cima. Ajeitou. Passava aqui o Igor Sanches. Foi interceptado na hora certa pelo defensor. O Henrique da equipe do Cordinho. O PAC segue no ataque. Tentava por ali o Matheus Rubens. Foi interceptado ali pelo Leandro. O Cordinho segue no ataque. Com o Zé. O Zé segue por ali. O Zé entrou na grande área. Se livrou da marcação. Vai bater. A bola passou perto do golão. Do goleiro Danilo da equipe do PAC. Chute perigoso aí do Vitor Viana. Que estava por ali no lance. Levou muito perigo esse chute aí do Vitor Viana. Craque da camisa número oito da equipe do Cordinho. Vamos seguindo com as emoções do jogo. PAC e Cordinho. Sexta rodada do Campeonato Maranhense. Aqui no Municipal Costa Rodrigues. Mais uma vez recebendo um bom público. Cordinho segue no ataque. O craque Lissis. Ele é perigoso. Não conseguiu dominar a bola. A bola fica fácil para Danilo. Danilo sai jogando o Curtinho aqui com Alisson. Alisson tenta fazer a ligação com o Dieguinho. Dieguinho vai fazer o domínio. Dominou. Número onze da equipe do PAC. Voltou um pouco aqui com o Igor Sanches. Renan. Setor de meio campo. Ainda Renan. Tem Barros bem pó. Próximo ele tentou com o Barros. Barros dominou. Voltou um pouco mais aqui com o Matheus Rubens. Voltou ainda mais com o goleirão Danilo. Dominou com tranquilidade. Ainda Danilo. Tenta fazer a ligação aqui com o Neto. Fez o desvio o Neto. Robson dominou. Dieguinho. Neto Pinerense agora. PAC no ataque. Tentava aqui. O Roby gol. Não conseguiu. Sai o goleirão João Paulo para praticar a defesa. Mais um bom momento da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Estava ligado no lance o goleirão do Cordinho. João Paulo. E fez uma grande defesa. Uma defesa importante para a equipe do Cordinho. PAC é o sexto colocado na tábua de classificação. O Cordinho ocupa a sétima posição. Segue com o Neto Pinerense. Se livrou da marcação. Interceptado aqui pelo Pablo. Tenta o Ulisses. Não conseguiu. PAC tenta ali tomar a bola. A bola segue com o Jonathan. Ainda Jonathan. O Cordinho segue no ataque. Voltou um pouco mais aqui com o jogador Leandro. Pode bater direto. Ele preferiu jogar aqui com o Gabriel. Setou direito de ataque do Cordinho. Gabriel voltou ainda mais aqui com o Pablo. Girou lá do outro lado o Pablo. Ainda o Cordinho segue no ataque. Levantou essa bola na área. A bola é perigosa. Danilo estava bem postado. E praticou a defesa. Catou com segurança o goleirão da equipe do PAC, Danilo. Sai jogando curtinho aqui com Igor Sanches. Ele tem Dieguinho. Tocou para o Dieguinho. Vai entrar na área. Bom momento da equipe do PAC. Entrou na área. Vai bater. Sai o goleiro João Paulo para praticar a defesa. Estava atento no lance. O goleirão João Paulo da equipe do Cordinho. Mais um bom momento da equipe do PAC. Agora por aqui chegava o Debu. Interceptado aqui pelo Igor Sanches. que parou a jogada com falta. O PAC está levando perigo aqui pelo setor esquerdo de ataque. Principalmente com o Dieguinho. Viu, Moisés? O PAC melhor, né, Paulo Vitor? Melhor no jogo. E precisa atentar que o Cordinho está marcando em linha. O setor defensivo do Cordinho marca aqui em linha. Os dois zagueiros estão fazendo a marcação junta, Paulo Vitor. E o PAC já enfiou três bolas aqui que poderia ter, dessas três bolas, ter finalizado pelo menos uma e ter transformado em gol. O Cordinho dá espaço para jogar, né? E o PAC está aproveitando as oportunidades. Trabalhando a transição do meio de campo com ataque. Está funcionando muito bem. O Neto faz um bom jogo. E o Cordinho só tem uma jogada, Paulo Vitor. Até então, que é os contra-ataques. Está jogando com três homens na frente. O Jonathan, o Ulisses e o Debu são os homens que vão tentar fazer a diferença. E tem no ponto forte ali os seus dois laterais que fazem o trabalho de ala. O PAC precisa ter atenção. É somente essa jogada do Cordinho até aqui. O PAC melhor no jogo. Muito bem. Então, o craque Moisés Feitosa aqui. Rapidamente aqui o meu amigo Alexandre Soares, setor de marcas da equipe do Primeiro Atlético Clube. Parada técnica, né, Alexandre? O que é que você está achando do jogo até aqui, meu irmão? Seja bem-vindo à PAC TV. Boa tarde a todos os ouvintes do PAC TV, né? Porque PAC na Band, PAC na cultura. Pois é, em primeiro tempo, o Primeiro Atlético Clube com várias oportunidades, né? Uma com o Diego Gui, um Diego Vitor. Inclusive até com uma bola parada. Mas a gente precisa matar logo esse jogo, né, Paulo Vitor? Criar as oportunidades. A gente tem que ser, lá na frente, tem que transformar essas oportunidades em gol para a gente sair daqui com a vitória. Muito bem, está aí o craque Alexandre Soares aqui com a gente. Já já lhe fala mais com a nossa, aqui na nossa transmissão. Está torcendo uma barbaridade. Grande competente Alexandre Soares faz parte do timaço da PAC TV. Chegava por ali o Pablo, encheu o pé, botou a bola fora do estádio municipal. Costa Rodrigues, tira em favor da equipe do PAC. Observando aqui na escalação inicial, não tinha olhada aqui. O Bruno, número 14, da equipe do Cordino. Agora já arrumei aqui minhas anotações. Aqui o craque 14, Bruno, da equipe do Cordino. Vamos seguindo aqui. Ligação direta do Danilo. Tentava buscar o Robigol. Robigol se enrosca com a zaga. Levou vantagem. E elevando vantagem aqui, não conseguiu. O Kev conseguiu recuperação e afastou o perigo. A bola segue aqui com o Barros. Entrou nessa primeira etapa. Renan. Ainda Renan. Robigol, Renan. Vai Renan ainda. Afasta a defensiva da equipe do Cordino. A bola fica com o PAC Neto Pinerense. Domina por ali o Barros. Neto Pinerense novamente. Robigol. Tentava o Neto Pinerense, não conseguiu. Dieguinho dominou. Dieguinho tenta a ligação. Renanzinho entrou na área. Estava ligado no lance o João Paulo, capitão da equipe do Cordino, para praticar a defesa com tranquilidade. Já passamos dos 21 minutos dessa etapa inicial de PAC 0. O Cordino também 0. Jogo válido aí pela sexta rodada do Campeonato Maranhense. Tem outros jogos acontecendo na tarde deste sábado. Assim que houver movimentação no placar, a gente vai informando você aqui através da PAC TV. Vamos seguindo aqui o Cordino no ataque com o jogador que é Pablo. Tentava ali. Abater. Afasta a defensiva. A bola pega na defensiva do PAC e voltou para o Cordino novamente. Ainda o Cordino com o jogador que é Leandro. Leandro volta um pouco aqui com o Henrique. Dominou o Pablo. Agora o atleta Kevin. Ele aciona aqui o Bruno. Lá no setor esquerdo de ataque pela equipe do Cordino. Volta um pouco aqui com o Kevin. Neto acompanha de longe. Também o Barros acompanhando aqui a movimentação da equipe do Cordino. Ela volta com o Kevin novamente. Pablo dominou. Acionou aqui o Henrique. Setor de defesa da equipe do Cordino. Tenta a ligação. Quem dominou por ali foi o jogador Leandro. Vai levantar na área. Já estava em situação irregular. O ataque, o atacante da equipe de Barra do Corda. Não valia mais nada o chute ali do Jonathan. Mudança. A saída do Henrique na equipe do Cordino para a entrada do 17. O Zidane. Acho que sentiu o Henrique, né? Henrique número 3 para a entrada do Zidane. Mudança na equipe do Cordino. Já já o Moisés fala. Seguindo o Paqui no ataque. Segui aqui o João Paulo praticou a defesa. Mudança, né? A entrada do Zidane 17 para a saída do Henrique na equipe do Cordino, Moisés. Troca 6 por meia dúzia, viu, Paulo Vítor? Com relação ao jogo, Paulo Vítor, o Cordino se observa que trabalha a bola aqui no campo de defesa, né? Melhorou um pouco do jogo, né? Agora, o Paqui precisa ter atenção ali no rebote, Paulo Vítor. O rebote sempre está ficando ali com o Cordino. Esse trabalho é para o segundo volante ali, o Santa Helena, né? É quem se encarrega de combater ali esse rebote, né? O Cordino sempre, a sobra de bola fica com ele ali na entrada da área. Isso é muito perigoso, viu, Paulo Vítor? Grande Moisés Feitosa, o Cordino segue dominando a bola aqui no setor de meio campo. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Lá do outro lado, o Bruno tem a opção de levantar. Ele preferiu voltar um pouco mais com o Vítor Viana. Ainda é Vítor Viana, Bruno, Vítor Viana. Debu, dominou. Acompanhado de perto pelo Renan, ele tentou fazer o giro aqui do outro lado, não conseguiu. A bola fica fácil para a equipe do Pinheira Atlético Clube. Detalhe, Paulo Vítor, o Cordino tenta cadenciar o jogo, né? Mas quando é pressionado pela marcação, entrega o jogo. Um exemplo é essa bola aí. Então o Pacto precisa aproveitar. Continua melhor no jogo e só falta tranquilidade para finalizar bem e abrir o marcador, viu, Paulo Vítor? Grande craque Moisés Feitosa. Moisés, jogo, bola rolando aqui pelo Maranhense. O Sampaio Corrêa vai vencendo o Motoclube por 1x0. O jogo lá está a 29 minutos da primeira etapa. Cordinho com a bola novamente. A bola está aqui com o atleta Leandro. Kevin gira lá do outro lado buscando o atleta Bruno. Vítor Viana. Bruno. Voltou um pouco mais aqui com o Leandro. O Cordinho segue tocando bola aqui no setor de meio campo. Zidane tocando a bola pela primeira vez. Ele entrou ainda há pouco no lugar do Henrique. Vítor Viana. Zidane. Tem aqui do outro lado aqui o Leandro. Ele preferiu jogar curtinho lá com o Vítor Viana. Bruno. Pode levantar na área. Já estava em posição irregular. O atleta da equipe do Cordino. Seguimos aqui na PAC TV. Rádio Cultura FM 105,9 com as emoções do campeonato maranhense. Bola rolando aqui no Municipal. Costa Rodrigues para a PAC 0. O Cordino também 0. O agente Coquerinho. Prefeitura Municipal de Pinheiro. O grande Igor Nunes também somando com a nossa transmissão. Pessoal da Unbox Import. Grande Dudu. Muito boa tarde. Dudu está ligado na PAC TV. Contato 985-7716-84. A moda e acessórios esporte. É Unbox Import. Aqui com a gente na nossa transmissão. O Cordino segue no ataque. Debu tenta fazer o lançamento. Não consegue. Está acertado aqui com o Igor Sanches. Ainda Debu. Tentava aqui a jogada. É arremesso em favor da equipe do Cordino. É muito importante, Paulo Vitor. Atenção nesse jogador. Debu é muito rápido. É um jogador que joga aqui pelas linhas laterais do campo. E é um jogador muito rápido. Cordino segue no ataque. Agora falta em cima do Zidane. Falta perigosa, Moisés. Bem próximo do bico da grande área. É uma falta desnecessária, né, Paulo Vitor? Então é importante essa atenção. Aí no setor defensivo, né, o PAC começou bem, bem superior à equipe do Cordino. O Cordino começa a tentar, a querer gostar do jogo. Começa a equilibrar, trabalhando mais o jogo, fazendo ali a transição, esperando o momento certo para contra-atacar. O PAC precisa adiantar a marcação e sufocar aqui na frente a equipe do Cordino. Zidane na cobrança, autorizou a arbitragem, levantou na área, bola perigosa, bola cruza toda a grande área. É tiro em favor da equipe do Pinho. Atlético Clube, mais um lance de perigo da equipe do Cordino. Placada a primeira etapa, 0x0. O PAC e o Cordinho, no estádio municipal Costa Rodrigues, recebendo mais uma vez um grande público. O PAC precisando se reencontrar com a vitória na competição. Buscando a primeira vitória na competição, o clube tem quatro empates na competição e uma derrota, ocupando a sexta posição. Danilo toca a bola aqui para o Rubens, Matheus Rubens, voltando um pouco mais com o Luiz Fernando. Dominou o Luiz Fernando no setor de defesa da equipe do PAC, ele tenta fazer a ligação aqui buscando o Robigol. Afastando o perigo, a zaga da equipe do Cordino. Cordino com a bola, tentava o Ulisses, não conseguiu, o Alisson recuperou, agora a Renan da equipe do PAC. Neto Pinerense, tentava, o Dieguinho não conseguiu, o Dieguinho fez a falta em cima do atraso. Coleta Leandro da equipe do Cordino. O Cordino sai jogando com o Zidane, já busca lá do outro lado o seu companheiro, Debu. Ele joga dos dois lados do campo, dando muito trabalho nesse jogo. O Cordino segue com a bola aqui com o jogador Pablo. Voltando aqui com o Leandro. O Cordino segue com a bola. Novamente o Pablo. Gira lá do outro lado com o Bruno. Toma por ali o Robigol. E fez a falta o Bruno da equipe do Cordino. Falta em favor da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Vai dar um forte abraço aqui ao Filamongo Terres, presidente do Pinheiro Atlético Clube. Está ligado na nossa transmissão. Melônio também curte a gente via a Paqui TV. Está torcendo uma barbaridade para o Búfalo. Abração para todo o staff do Pinheiro Atlético Clube. Galera que curte a gente. E dá total força para que o nosso trabalho possa ser desenvolvido aqui. Não é, Moisés Feitosa? É isso, Paulo Vítor. Paulo Vítor, essa ligação direta do parque é desnecessária. Porque o Cordino dá espaço. Olha o lance, Paulo Vítor. Diego entrou na grande área. Pode pintar o bom momento da equipe do parque. Ainda Diego dominou. Fez o domínio. Caiu, levantou. E houve um toque na mão do Diego. Falta em favor da equipe do Cordino, Moisés. Pois a proteção pelo lado errado, Paulo Vítor. O zagueiro chega. Essa ligação direta é desnecessária. Eu acho que o Cordino está dando espaço. O meio de campo do parque tem o domínio das ações. Então tem que trabalhar a jogada no meio de campo e tentar achar o espaço. Numa enfiada de bola, de repente você encontra aqui o Roby Gol. Aí deixa na cara do gol, né? Ou o Diego que está fazendo uma grande partida. Então acho que a ligação direta nesse momento é desnecessária. Precisa trabalhar o jogo. Porque tem muito espaço, Paulo Vítor. Cordino novamente com a bola. Voltando aqui com o Gabriel. Dominou por ali o Vitor Viana. Cordino aqui com o jogador Pablo. Girou lá do outro lado com o Bruno. Seguindo aqui o Cordino. Debu levantou essa bola na área. Danilo com segurança praticou a defesa. Evitando qualquer perigo. Sai jogando aqui com o jogador Igor Sanches. Diego. Igor Sanches. Ainda ele. Foi interceptado. É arremesso em favor da equipe do PAC. PAC no ataque. Diego novamente vai bater. A bola passou perto. Muito perigosa a bola do Diego. Dominou do outro lado. Neto Pinerense. Levantou. A bola bateu. Sobrou. Soltou. Na rede. Gol. É do PAC. Cruzamento rasteiro do Neto Pinerense. João Paulo bateu roupa. E o Diego não esperava que isso fosse acontecer. E mandou para o fundo da rede. Estava na hora certa. E no lugar certo o Diego, craque da camisa número 11. Abrindo o placar para a equipe do Pinheiro Atlético Clube. Agora está lá a Moisés Feitosa. PAC 1. Diego. Cordino 0. Bom momento para o gol sair, né? O gol sai na hora certa. Viu, Paulo Vitor? O Diego faz o gol de joelho. Se observa. Desperdiça a oportunidade. E o Neto, né? Insiste. Vai lá na linha de fundo. Consegue recuperar o lance. E cruza rasteiro. O goleiro solta. E o Diego presente na área. Empurra para o gol. É isso, viu, Paulo Vitor? O Cordino dá espaço. O PAC precisa ali manter a tranquilidade. E de repente aí pode ser jogo aí para muitos gols, viu, Paulo Vitor? Aí, que bom momento aí. Os 31 minutos. Saindo o gol do Pinheiro Atlético Clube com o Diego. PAC segue novamente com o Neto Pineda. Se dominou no setor de meio campo. Se livra da marcação aí da Neto. Craque da número 10. Vai bater. Bateu direto para fora. Mas aí levando um certo susto aí para o goleirão. João Paulo da equipe do Cordino. Que já sai jogando rapidinho aqui com o seu sistema defensivo. Pabllo. O Vitor Viana domina por ali. Já liga lá do outro lado com o Bruno. Recebe o Vitor Viana novamente. Pabllo tenta aqui o Gabriel. Gabriel tenta aqui o Jonathan. Não conseguiu. Firme no lance o Alisson. E fez a proteção ali. A bola fica para o PAC. É tiro em favor da equipe do Pinheiro Atlético Clube. E o Majestoso recebe mais um bom público no campeonato maranhense. Bom público. Torcedor pinheirense marcando presença. Incentivando o Pinheiro Atlético Clube. É Paulo Vitor. A entrada do Barros melhorou muito o setor de meio de campo do PAC. É um jogador que tem ali a característica da marcação forte. A pegada forte. E dá mais liberdade ao Neto. Você vê que o Neto faz uma grande partida. Joga solto. O Cordino busca encontrá-lo para marcar. Mas ele está flutuando dos dois lados do campo. Então foi muito bom essa mudança. E por contusão o Diego Vitor saiu. A entrada do Barros dá uma fechada aí na equipe do PAC. O meio de campo fica mais compactado. E com isso os jogadores que tem a característica da distribuição. Se soltaram mais no jogo. Que é o caso do Neto. E o próprio Lucas Santelena. Que vem fazendo aí grandes exibições. Não é Paulo Vitor? Muito bem. Agora preocupa. O Neto sai na maca. A gente fica na torcida que não seja nada grave. Com o atleta Pinheirense. O Neto Pinheirense. Que até aqui vem fazendo um grande campeonato. Estava bem na partida. Mas vai voltar o Neto. O Neto já está ali na beira do gramado. Já vai voltar. Sentiu acho que na arrancada. A arrancada que ele deu aí nesse último chute. De repente ele pode ter sentido. Mas acho que nada grave. Exatamente. Já está aguardando autorização para voltar para o gramado de jogo. O craque Neto Pinheirense. O PAC volta a ter 11 novamente. Arremesso em favor da equipe do Cordinho. Bola em jogo novamente. Zidane tentava aqui. Igor Sanches toca para o Robigol. Robigol. Luiz Fernando um pouco mais avançado aqui. Matheus bateu de fora da área. Que perigo essa bola do Matheus. Belo chute de fora da área. Levando muito perigo para a meta do goleirão João Paulo. Sai jogando agora. Curto com o Bruno. Paulo Vítio Galizzi. Esse arremato de fora da área faltou nos jogos que se antecederam. A gente vê hoje que é um PAC totalmente diferente. Tentando de fora da área. Isso é muito bom, viu Paulo Vítio? Vamos seguindo aqui com as emoções de PAC Cordinho. No PAC 1x0, o Dieguinha aos 31 minutos da etapa inicial. O Cordinho segue com a bola aqui. Na jogada Luiz Fernando. Setor de meio campo aqui. A linha que divide o gramado. Ele voltou um pouco mais aqui com o Kevin. Faz a ligação buscando aqui o Gabriel. No setor direito de ataque. Não conseguiu fazer o domínio. Arremesso em favor do Pinheiro Atlético Clube. Com a gente somando com a nossa programação. Coquerinho. Um forte abraço para você, Coquerinho. Torcendo uma barbaridade pelo Pinheiro Atlético Clube. Nesse jogão entre PAC e Cordinho. Arremesso em favor da equipe do Pinheiro. Bola em jogo aqui. Tentava buscar o Dieguinha. Não conseguiu. Luiz Fernando está na jogada. Renan tentava fazer a ligação para o Robson. Mas aí ele mandou direto para o goleirão João Paulo da equipe do Cordinho. Está jogando com o Kevin. Acionando o Bruno lá do outro lado. Zidane. Setor de meio campo. Zidane toca aqui para o jogador que é Pablo. Número 7. Domina Pablo. Tem do seu lado aqui o Leandro. Ele preferiu jogar um pouco mais com o Vitor Viana. Dominou. Agora sim, Pablo. O PAC já afasta por ali o perigo. Dieguinha por ali no lance. Afasta. Não quis saber de brincadeira o atacante da equipe do PAC. Cordinho segue com a bola com o Debu. Craque da camisa número 11. Voltando aqui para o Vitor Viana. Número 8. Ele tenta do seu lado aqui o Pablo. Ele preferiu jogar lá do outro lado com o Zidane. Dominou a bola. Pode levantar na área. Rob no lance. Levantou na área. Tentava buscar o Ulisses. Não conseguiu. Renan domina. Faz a ligação com o Diegui. Não conseguiu fazer o domínio. A bola fica com a defensiva do Barra do Corda. Bruno levantou na área. Bola perigosa. Mas afastou o Barros. Não quis saber de brincadeira. Atleta que entrou muito bem nesse jogo. O Barros. Defensor do Pinheiro Atlético Clube. Paulo Vitor. Ulisses. O craque Ulisses. Um pouco apagado na partida. Espera uma bola. Espera uma oportunidade. É um jogador que precisa ter atenção redobrada. É um jogador que define. Está apagado na partida. Mas é muito bom que o setor defensivo do PAC tenha uma atenção redobrada com esse jogador. Tira esquinada em favor do Cordino. Levantou na área. Bola perigosa. Afasta o xerifão. O Alisson não quis saber de brincadeira. A bola fica aqui com o Gabriel. Defensor do Cordino. Tentava buscar o Zidane. Dominou o Zidane. Zidane segue com a bola dominada. Debu está desse outro lado aqui também. Levantou essa bola na área. A bola fica com tranquilidade para o Danilo. Goleirão da equipe do PAC. Estava por ali o Matheus Rubens também fazendo a proteção. E catou com segurança o goleirão da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Estamos aí com 38 minutos. Pouco mais de 38 minutos da primeira etapa de PAC 1. Cordino 0. Com a gente Complexo Sucatão e Pintando 7 na Praça da Feira Municipal. Utensílios domésticos, artigos para presentes e muita variedade. Complexo Sucatão e Pintando 7 aqui na nossa transmissão. Uma equipe da mais alta qualidade para atender você super bem e oferecer para você os melhores produtos. Pintando 7. Cordinho segue com a bola aqui. Gabriel. Tocando curto aqui para o atleta Vitor Viana. Pablo. Bruno. Dominou. Tentava o Jonathan. Está na jogada o Matheus Rubens. Não quis saber. Foi forte no lance. Tomou para a equipe do PAC. Já tenta fazer a ligação aqui. Tentava buscar o Neto. O Pinerense não conseguiu. A bola fica concordindo novamente. Afastou agora o Igor Sanches. E a bola ficou com o Neto Pinerense. Bom momento da equipe do PAC. Neto entrou na grande área. Entrou. Levou vantagem. Recebeu a falta. Reclamou de pênalti. O José Marcos Rocha não foi na dele. E mandou seguir a jogada. Na opinião do José Marcos Rocha. Tudo normal. Ele não viu pênalti nesse lance, Moisés Feitosa. É o juizão estava distante. Viu Paulo Vitor do lance. Agora a impressão que a gente tem aqui. É que é pênalti claro. O Neto dá um toque na bola. Você observa agora no replay. É tocado. Ele é tocado por trás. E a regra é clara. Você é tocado por trás. É pênalti dentro da área. Eu na minha maneira de entender aqui. Paulo Vitor. O lance foi pênalti. O Neto volta a repetir. Ele dá um toque a mais na bola. E é tocado por trás. O jogador do Cordino perde o tempo da bola. E a regra é clara. É tocado por trás na área pênalti. Eu acho que o juiz distante do lance. Agora o Bandeira estava em cima do lance. Viu Paulo Vitor. O Bandeira estava em cima do lance. Não quis assumir a responsabilidade. Pois é. Eu vi daqui também a impressão que eu fiquei. Que foi pênalti. Moisés Feitosa. Foi pênalti. Mas aí o José Marcos Rocha mandou seguir a jogada. A gente lamenta. Vida que segue. Jogo que segue aqui no Municipal Costa Rodrigues. O Pac segue vencendo 1 a 0. E o Cordino já segue aqui no ataque com o Gabriel. Debu. Na jogada o Robigol já recuperou pela equipe do Pac. Tocou e recebeu na frente. Robigol 17. Levou vantagem aqui. Ainda Robigol com a bola. Voltou com o Luiz Fernando. Ele tentava o Renan. Renan não acompanhou a jogada. O Cordino fica com arremesso manual. Gabriel vai colocar a bola em jogo novamente. Jogou o Curtino aqui para o Vitor Viana. Tocou de presente para Neto. Luiz Fernando. Renan. Voltou com o Luiz Fernando. Luiz Fernando. Igor Sanches. Luiz Fernando ainda com a bola. Levou vantagem no setor de meio campo. Ainda Luiz Fernando. Tocou para o Neto Pinedense. Renan. Não conseguiu fazer o domínio. É arremesso em favor da equipe do Pinheiro Atlético Clube. A bola já em jogo novamente. O Cordino está jogando lá pelo setor esquerdo. Dia de defesa ainda com o Bruno. Bruno ainda com a bola. Tenta jogar para o Ulisses. Ulisses dominou. Voltou a bola aqui para o Kevin. Kevin gira aqui do outro lado buscando o Leandro. Ainda Leandro. Vitor Viana. Gabriel agora. Dominou o Gabriel. Voltando aqui com o Vitor Viana novamente. O Cordino segue tocando a bola aqui no setor de meio campo. Leandro. Vai que está todo na defensiva aqui aguardando para dar o bote. Bruno recebeu lá do outro lado. Vai levantar na área. Levantou essa bola na área. Barros desvia. A bola fica com Igor Sanches que domina. e não quer saber de brincadeira. Tira o perigo dali. Tentava buscar o Diego. Não conseguiu fazer o domínio. A defensiva do Cordino retoma a bola novamente. Debu. Afastou. E providenciar o toque do Alisson. A bola fica com o Cordino. Gabriel. Girou lá do outro lado. Tentava buscar o Zidane. Dominou o Zidane. Bico da grande área. Ainda Zidane. Vai bater o Zidane. Reclamou da falta. O toque fica com a bola. A bola com o Rob e Gol. Mandou seguir também. Não foi falta na visão da arbitragem. Vitor Viana. Bruno. Vai levantar na área. Bruno levantou essa bola na área. A bola fica com segurança. O Danilo praticou a defesa. Afastando aí qualquer perigo, né, rapaz? Para a equipe do PAK. Catou com segurança o goleirão da equipe do PAK. O Cordino, Paulo Vítio, tem um esquema interessante, né? Ele joga explorando muito os seus dois laterais. Que faz aqui o trabalho de ala, né? E contempla ali com o Jonatas e o Debu. Que joga também pelas laterais. Então faz essa dupla aqui nas duas laterais. E espera ali a penetração do Ulisses ali pelo meio, né? Então é um esquema que o setor defensivo do PAK precisa ter atenção. Já ultrapassamos aqui os 43 minutos da etapa inicial de jogo. O PAK vai vencendo por 1 a 0 o gol de Dieguin. Arremesso para o PAK. Igor Sanches. Renan. Renan novamente. Ainda Renan com a bola. Segue com a bola o Renan. Se livrou da marcação. Ainda Renan. Bela jogada, Dieguin. Dominou o Dieguin. Vai bater a bola no gol. A bola resvala na defensiva e fica para o goleirão João Paulo, capitão da equipe do Cordinho. Tenta fazer a ligação buscando aqui o Jonathan. Barros na jogada. Fazendo a proteção. Barros protegeu com muita qualidade o Barros ali, né? Mostrou ali. Entra muito bem, viu, Paulo Vitor Barros. Muito bem o Barros. O jogador que tem uma força física espetacular, né? Fazendo aí uma bela partida. Pois é. E a bola ficou para o goleirão Danilo. Tira em favor da equipe do PAK. E agora o Renan da equipe do PAK desabou. Vamos ficar aqui na torcida que não seja nada de grave com o atleta do PAK. Já levantou o Renan. Está tudo ok com o Renan. Tira em favor da equipe do Pinheiro Atlético Clube. Abração para a equipe da PAK TV. Grande Franqui. Mandando essa imagem com muita qualidade para você que está acompanhando aí as emoções através da PAK TV. E Rádio Couture Fêmea. Um forte abraço ao grande Olivar Garcia. 105,9. Doutor Inácio Castro Filho. Muito boa tarde. Obrigado aí pela torcida, pela companhia. Está torcendo muito pelo Pinheiro Atlético Clube. Confiante em um resultado positivo. A bola fica com o goleirão João Paulo. Sai jogando curto aqui com seu companheiro, o jogador Leandro. Jogou com o Pablo. Cordinho segue dominando a bola aqui no setor de meio campo com o jogador Vitor Viana. Zidane, Vitor Viana novamente. Bruno. Luiz Fernando na jogada. Bruno voltou um pouco mais ainda. Bruno na jogada. Zidane agora dominou pela equipe do Cordinho. Voltou ainda o Zidane com a bola dominada. Cordinho segue no ataque. Afasta Barros. Luiz Fernando agora fez o domínio. Diona está na jogada. Luiz Fernando com a bola dominada. Sem ter com quem jogar. Chutou contra... Tentava ali buscar contra o atleta do Cordinho. Não conseguiu. A bola fica com a defensiva do Cordinho. Seguindo aqui com Vitor Viana. Zidane dominou no setor direito e esquerdo de ataque. Vamos tirar essa bola daí. Afasta Alisson. Afastou Alisson pela defensiva da equipe do Pac. Os jogadores do Pac reclamam de um toque de mão do ataque do Cordinho. Sinal de primeiro tempo, Paulo Vitor. O Pac começa a ceder espaço. O time do Cordinho começa a gostar do jogo. Começa a trabalhar a bola no setor de meio de campo. Isso não é bom. Tem que corrigir isso aí no segundo tempo. Agora, Paulo Vitor, segundo tempo é jogo para o Márcio. Jogo para o Márcio e o Diogo. O jogo tem muito espaço. Você observa que os clarões aparecem muito aí no campo, né? Por parte das duas equipes, né? Está jogando e deixando jogar. Então, é o jogo para o Márcio agora no segundo tempo. Vamos seguindo aqui com as emoções de Cordinho, de Pac e Cordinho. Gabriel. Cordinho levanta na área. A bola sai que é sua. Danilo praticou a defesa. Já estávamos por conta do senhor José Marcos Rocha. Fim de papo de primeira etapa. Pac vai vencendo por 1 a 0 o gol de Diegui na primeira etapa. Aos 31 minutos da primeira etapa. Teve aí muitas oportunidades de ampliar o placar, ampliar o marcador. Mas aí, venceu essa primeira etapa por um gol de diferença. E agora vamos para o intervalo. Já já, né, Moisés Feitosa? Voltamos com as emoções da segunda etapa. Na sua opinião, como é que você viu essa primeira etapa de Pac e Cordinho, Moisés Feitosa? O balanço do primeiro tempo, Paulo Vítor, é totalmente favorável, né? A equipe do parque foi melhor em todos os aspectos. Buscou, atacou, buscou o gol, teve domínio das ações, né? Agora, tem um detalhe, Paulo Vítor, que a gente precisa atentar para isso. É a questão da ansiedade, né? Aqui no ataque. Acho que os atletas do parque, devido à vitória não ter vindo ainda, estão com uma certa ansiedade para poder resolver. Já tivemos lances desperdiçados pelo Robigol, pelo Diego Vítor, quando estava em campo. Lances que, ali, se você tivesse ali um pouco de tranquilidade, você poderia ter finalizado, né? O placar poderia cair de dois ou três. O parque desperdiçou grandes oportunidades. E o Cordinho só tem uma jogada, Paulo Vítor. Primeiro tempo, todinho buscou essa jogada, mas o parque se organizou aqui no setor defensivo e conseguiu eliminar as ações do Cordinho. É o contra-ataque. O contra-ataque buscando ali as laterais do campo. Os dois laterais do Cordinho faz o trabalho de ala. São dois bons jogadores, que é o Gabriel e o Leandro, né? Os dois jogadores que vão na linha de fundo e tem na sua companhia ali o Debu e o Jonathan. Jogadores também que jogam ali pela lateral. Então, faz essa dupla ali nas laterais e o Ulisses, esperando a penetração do Ulisses para finalizar de fora da área, que é um jogador que o setor defensivo do parque precisa ter atenção. É um jogador que a gente já conhece, que costuma desequilibrar. Mas até aqui o parque é superior. Vamos esperar o segundo tempo. Acredito aí que uns 15 minutos ali do segundo tempo, acho que o professor Danilo muda. É jogo para o Márcio, viu, Paulo Vítor? É jogo para o Márcio Diogo porque tem muito espaço. O Cordinho dá muito espaço, está deixando o parque jogar. O Márcio é um jogador experiente, é um jogador inteligente, é um jogador que desequilibra. Então, é jogo para o Márcio agora no segundo tempo. Vamos esperar o posicionamento do professor Danilo, né? Muito bem, está aí o craque Moisés Feitosa. Eu vou conversar aqui com o Paulinho. Chega aqui, Paulinho. Cuidado aí. Cuidado aí, cara. Chega aqui com o Paulinho. Paulinho, atleta da Escolinha de Futebol do Primeiro Atlético Clube. Tendo oportunidade no profissional do parque, o parque vem desenvolvendo um trabalho belíssimo, né? Nas categorias de base, escola de futebol, atendendo aí mais de 300 crianças. Projeto social, mais de 300 crianças. Juntando todos aí, dá mais de 600 crianças nesse projeto social do Primeiro Atlético Clube. Paulinho, treinando no profissional. Seja bem-vindo à PAC TV. Como é que você está se sentindo em ter essa oportunidade no profissional do Primeiro Atlético Clube, Paulinho? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E que é uma satisfação muito boa de estar treinando com eles. De onde eu vou embutando meus sonhos e realizar eles. Você é volante, atacante? Sou volante. Volante de ofício, né? E aí, está gostando dessa experiência? Demais. E aí, tem algum placar para esse jogo de hoje? Os 3x0 hoje. Olha aí, rapaz. Paulinho é otimista. Paulinho, quantos anos, Paulinho? 16. 16 anos. Está aí, Paulinho, mais um craque da base do Primeiro Atlético Clube. Tendo oportunidade no profissional aqui com a gente. Boa sorte na sequência aí. Que Deus possa abençoar você e você consiga realizar o seu sonho de vestir a camisa do Primeiro Atlético Clube. Amém. Obrigado. Muito bem, está aí o craque Paulinho, 16 anos, volante da Escola de Futebol do Primeiro Atlético Clube. Treinando no profissional, conversando com a gente aqui na PAC TV. Intervalo de jogo. A gente agradece aqui de coração os nossos parceiros aqui. Prefeitura Municipal de Pinheiro. Ainda com a gente, Coquerinho. Um forte abraço. Muito boa tarde. Um box, import, moda e acessórios, esporte. Grande Dudu, um forte abraço para você. Também somando com a gente aqui a Cultura FM 105,9. Som com total qualidade. Mandando para você esse som com total qualidade. Rádio Cultura FM 105,9 na pessoa do doutor Inácio Castro Filho. Muito boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Com a gente aqui também a Sessnet. Também somando com a gente... Dibal, distribuidor autorizado. Cerveja Heineken para Pinheiro e região. A gente te agradece. Fica muito feliz com essa parceria aqui na PAC TV. Somando com a gente, levando até você as emoções do Campeonato Maranhense. Intervalo entre PAC e Cordinho. Daqui a pouco a gente volta aí para o segundo tempo. Vamos hidratar as cordas vocais. Não, Moisés Feitosa. Toma uma aguinha aqui e voltamos já já. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tem movimentação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto